Primeiro temos que fazer muito mais do que o que fizemos no último jogo, fazendo já aqui um transfer do jogo passado, sobretudo na primeira parte daquilo que aconteceu. Temos que claramente mostrar outra atitude, outro tipo de mentalidade. Temos que realmente mostrar que queremos chegar ao terceiro lugar e isso obviamente vai ter muita influência naquilo que é o desenrolar daquilo que é o jogo e o resultado final. Outro tipo de forma de estar para lutar por algo, temos que mudar e esta semana serviu também para isso, para nós percebermos o que é que não correu bem, percebermos algum tipo de problemas que estavam no grupo e enfrentá-los de frente e sem problema e isso é bom, a parte positiva disso é nós sabermos o que, identificarmos o que estava a correr mal e trabalhámos, tivemos uma semana limpa para melhorar aquilo que temos que melhorar e potenciar aquilo que já estávamos a fazer bem, porque também não foi tudo mau. Se nós queremos lutar por algo mais, temos que ter valores muito fortes, como equipa, e que foi aquilo que, e eu estava a dizer, do transfer que fiz do jogo passado para este, o Aroca é uma equipa com essa identidade, eu não conheço o que se passa no Aroca, mas vê se tem essa identidade como equipa, todos correm para o mesmo lado, todos são muito fortes naquilo que é o compromisso, todos são muito fortes a defender, e reparem, o Aroca joga bem, mas a sua grande característica também não é só com bola, é também naquilo que é a vertente defensiva.